Mário Magalhães é jornalista e um dos escritores dos mais comemorados do país. Ele participou da Bienal Internacional do Livro do Ceará, lançando a obra Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. Escrito a quente, como ele mesmo gosta de definir, o livro narra acontecimentos que formataram a atual conjuntura política do Brasil. Estão lá o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, a prisão do ex-presidente Lula e a eleição de Jair Bolsonaro, outro grande sucesso de Mário Magalhães é o livro Maringhela, o guerrilheiro que incendiou o mundo, que virou filme sob a direção de Wagner Moura. Após o lançamento em Fortaleza, o escritor debateu com os leitores sobre a política e a situação do país pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eu chamo de golpe, eu chamo de interpretação. Acho que se derrubou um mero pretexto pueril, uma presidente constitucional, e aí vamos construir em 2018. Só que é curioso, Bolsonaro é presidente porque proibiram o Lula de competir. Por isso que eu sustento que a Operação Lava Jato, ela decide, ela contribui para decidir a eleição. E aí tem o balanço do jornalismo, é o que você referiu a isso. O jornalismo brasileiro vai entrar para a história a cobertura da Operação Lava Jato como um dos momentos mais constrangedores para nós. Por quê? Porque o jornalismo abriu mão de qualquer espírito crítico na cobertura da Operação Lava Jato e se transformou em correia de transmissão propagandística da Operação Lava Jato. Então, vamos lá.